Pra finalizar, essa primeira semana de 2022, a gente mostra agora o golpe do tráfico de drogas. Presta atenção, e é no tráfico de drogas o analfabeto. Cara, coloca a imagem aí. Eu gosto demais do prejuízo no traficante. Você tem ideia, aí tem 94 tabletes de maconha. Só isso aí, meu irmão. Bob Marley se revira. Bob Marley se revira o túmulo lá. São 100 quilos de droga, cara. Que os traficantes aí acabaram de perder. Dava pra fazer uns dois beck, não? Dava pra fazer uns dois beck, menino. Cara, os policiais aí da Rotam viram um sujeito ali na DF-150. Tava dirigindo, meio de forma estranha assim, sabe? Aí resolveram fazer a bodade. E não parar aquele muito doido ali que tem um golpe. Isso aí, cara. Tava dentro do carro do traficante. Os policiais suspeitos aí que toda essa maconha seria distribuída aí pra pequenos traficantes ali na região da Ceilândia, viu? Eu disse, seria! Que o prejuízo do motorista africano de agora foi grande, viu? O motorista, cara, foi levado aí pra 13ª delegacia de polícia. Eu vou jogar baixo. Vou jogar baixo mil conto aqui num quilo de maconha. Tô jogando baixo. 100 mil reais de prejuízo aí pro traficante. Bate palma pra polícia, Tiago! Vambora, bate palma pra polícia! Imagina o piano vendo as barcas pretas desce e encostar no carro. Você treme mesmo, não tem jeito não. Tchau! Tchau! Tchau!